Senhor Hélio Aparecido, de 56 anos, estava conduzindo seu veículo um Corcel 2, ano 80, na Rua Rubi, no bairro Niterói, quando de repente viu que saiu uma fumaça na parte da frente do carro. Infelizmente, era o início de um grande problema. Nós fomos sonados pelo Biro 93, que o veículo estava se incendiando. Chegamos no local, deparamos com o veículo Corcel, que estava pegando fogo na parte do motor. Tudo aparentemente tenha sido causado por uma parte na pânica elétrica, que veio ao causar o fogo. O carro ficou com o motor todo danificado, partes da frente queimadas, assim como parte elétrica e o painel. Foi um susto muito grande, muito grande o susto. Eu não esperava, né? É o carrinho que eu tenho para o dia a dia, agora nem sei como é que eu vou fazer. Você entendeu? É o carrinho do meu trabalho, né? Vai e volta. Como é longe, lá no Baixo São Simão, não é o que é que eu posso fazer, mas tá bom. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho rápido e eficiente, apesar de algumas dificuldades com outros motoristas que, infelizmente, mesmo com a via interditada com dois cones, não respeitaram a sinalização. Algo que pode se tornar um grande risco. Às vezes as pessoas não respeitam a sinalização, os cones, e o que faz pode causar mais acidente. Às vezes muitas pessoas curiosas chegam próximo do local querendo ver e é perigoso. Então é uma letra opulação para tomar cuidado, ver que a via está sinalizada, diminuir a velocidade, para evitar esse tipo de acidente. Uma tragédia que veio acompanhada de uma lição. Apesar de tudo, o senhor Hélio não perdeu as esperanças. Eu não sei o que aconteceu, porque sempre eu estava olhando, dando uma olhadinha ali, uma olhadinha aqui, e de repente pegou o fogo. Mas tá bom que não machucou ninguém, né? Eu fico feliz. Se Deus quiser, nós concordo. E aí E aí E aí Obrigado.